Tá sem, né? Tá sem aqui. Vamos aqui. Deixa eu te convidar aqui, amigos. Ela aqui tem lugar pra te esconder de sua boa. Tem. Pera aí, bicho. Eu tava atrás do negócio, meu irmão. O que é esse agora é o capacete? Mas como, atrás do contender? E eu sou mais alto que o contender? Oi? E eu sou mais alto que o contender? Eu tava atrás do contender, pô. Aqui, né? Eu vi seu capacete. Opa, escutei o espaço. Passa. Uia! Uia! Onde ele tá? Opa! FIER IN THE HOLE! A. Aplausos. Uia! éliorador. Doxe. P Pewdiepie. Colo. Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim, hoje sim, é inacreditável, olha é inacreditável. Acredita bem, pegou um tiro vei. Cagão, cagão. Uuuh, eu peguei, ah, eu voltei. Você joga essa bomba aonde? Você joga, pegou em tudo foi? Putz Cagão, cagão. Opa! Apunhala criança, apunhala criança, apunhala criança, apunhala criança, apunhala criança, apunhala criança... Oxê, peraí bicho! Que conversa é essa, tu tava longe que sou uma porra de mim, meu irmão! Eu sou vindo em cima do contêiner que você descobriu! Mas tu tava longe bicho! Tu tava longe! Tu tava louco não bicho! Opa aí, eu atirando que sou uma porra, tu não morreu não porquê! Não pegou nenhum! Hum, é mesmo! Sim, onde é que o senhor tava? Opa! Em cima! Peraí bicho! Eu atirando que sou uma porra em tu, meu irmão! Eu só escutei em três filhos, meu Deus! Que conversa do carai bicho! Eu atirando que sou uma porra em tudo! Vai dar tempo pro longe, safado! Vai dar tempo pro longe, safado! Surpreise, motherfucker! AAAAAAAA! 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 Só queria saber... Só queria saber como que eu tava atrás da parede! Samba! Você veio de samba! Tu vai dizer que é mentira porque a gente tem condição não, velho! Eu tava atrás da parede de repente de headshot! AAAAAAAA! 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 Agora você tava atrás da parede de repente! Você tava atrás da parede de repente! Mas quem foi que você acertou o headshot se eu tinha tirado primeiro o headshot? AAAAAAAA! O YouTube não pegou ele, não, velho! Ah, o YouTube não pegou ele não... E tu não, foi? O YouTube pegou, não! Ah.. Pra mim mostrou que pegou! Tá vendo, bicho? Porque eu não gosto de jogar esse jogo, velho! O que é o hacker pra tu? Aguarda aí. Tá de hacker? É, eu vou passar pra tu e vou explicar. Ah, tá certo, tá certo. Passa pra mim então, hacker. Eu quero ver aí. Eu acho que merda... Poxa. Eu não vou nem sair do randado, porque eu vou deixar assim de jeito que tá. E quando eu chegar eu já vou falando comigo. Tá certo, tá de hacker. Tá certo, tá certo. Ladrão aí pela informação. Ladrão! 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 Fodici, 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 Fodici Legenda Adriana Zanotto